Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com essa maquiagem incompleta, sem olhos, sem fazer, com sobrancelha sem preencher, porque nós estamos fazendo a pele juntos ainda e eu tô testando uma série de produtos, eu vou deixar linkado pra vocês aqui depois, tá? Todos os produtos que eu tô usando pra testar, né? E tá, vamos lá então, a gente vai falar hoje sobre essa paletinha que é a Shine Brighter Highlight Palette da Ruby Rose, tá? Esse daqui são os contornos cremosos da Ruby Rose, tá? Não selei a minha pele, já digo, porque eu queria testar, depois a gente vai, eu vou fazer vídeo pra vocês também, com ela, com essa paletinha também, com a pele depois de selada, tá? É um teste que eu realmente quero fazer, mas hoje, em específico, como eu estou testando uma série de produtos da Ruby Rose, então eu queria ver qual é que é dessa paletinha, entendeu? No primeiro momento, da maneira mais indicada de uso e depois a gente testa de outros jeitos. Ó, ela é assim, ela vem nessa caixinha linda, maravilhosa, olha que caixinha linda. Ai gente, linda essa caixinha da Ruby Rose. Estou apaixonada, tá? Essa paletinha é muito baratinha, eu gostei muito disso, tá? E eu confesso que eu não olhei o Cosgenei dela, porque como ela é uma paleta, são produtos que vem em cima já da base, vem em cima normalmente de um hidratante de pele que a gente já passa, ou primer e tal, então eu achei que não precisava. Eu vou olhar, vou deixar o Cosgenei aqui pra vocês, tá? O link do, o link não, a imagem do Cosgenei dessa paleta, se tiver, se eu não deixar, é porque eu não encontrei, tá? Mas mesmo assim eu quis trazer pelo motivo que eu falei, tá? Eu acho que como ela vem por cima de outras coisas, acho que a gente não precisa ser tão exigente assim, eu acho que mais com a primeira camada de produtos que a gente usa na pele, normalmente base e tal, e corretivo eu sou um pouco mais chato, mas esses produtos que a gente vem por baixo eu não sou tão chato assim, tá? Ó, então essa paleta é o que? É uma paleta de iluminadores cremosos, tá? Só tem iluminador cremoso aqui. Vocês sabem que minha referência de iluminador cremoso é o da Bruna Malheiros, que é o Marmelade, que na verdade ele não é cremoso, ele é em gel, e eu sou completamente apaixonada por aquele produto. E eu achei que era muito válido a gente testar um nacional mais baratinho, entendeu? Porque ele é nacional também, óbvio, mas ele é mais que um pouco, não é tão baratinho assim, vamos dizer, né? Tá, então ó, temos todas essas cores. Hoje eu tô procurando um iluminador de fundo mais pêssego, sabe? Um fundinho mais coral. Então eu vou passar este aqui, ó, do cantinho, na minha pele, vamos ver como ele vai ficar. Eu vou passar, eu acho que vou passar com os dedos mesmo, eu vou passar com o meu dedo anelar, eu quero ver qual é a textura, olha, bem do jeitinho que eu quero. Sério, eu vou vir aqui, vou pegar mais dele, ó, e eu vou meio que espalhar aqui, ó. Olha, gostei, gente. Sério, ele não fica grosseiro na pele, até o momento ele não marcou textura, vou pegar bastante dele, ó, pra gente ver como que ele fica, ó. Dá pra arrastar de leve assim, porque a pele não tá selada, tá? É sempre muito válido mencionar isso, ó. Eu gostei muito, ele fica um glowzinho muito delicadinho. Ó, estou gostando muito até o momento, devo dizer. Ó, olha que lindo. Não sei se vocês estão vendo ali. É muito sutil, tá, o brilho, não é um brilhão, assim. Eu vou fazer até uma camada mais grossa. Ó, ele não marca poros. Eu tô aqui fazendo essa camada mais grossa que eu falei pra você. Mas também eu percebo que ele não aumenta o brilho, tá? O brilho dele é isso aí que você tá vendo mesmo. Vou passar no meio, no centro do nariz, aqui até aqui em cima. Pra alongar o nariz, deixar ele mais, né? Ó, o máximo de brilho que ele vai entregar é isso aqui mesmo. Ele é bem naturalzinho. Pras meninas que são mais naturais, que gostam de uma pegada mais natural, vão gostar bastante desse iluminador. Ele fica bem natural, ó. Mas eu gostei da textura. Achei ele fácil de trabalhar. Não tenho como falar como ele é enquanto... É... Por cima da base selada, tá? Mas a gente vai fazer esse teste também. E aí eu venho contar pra vocês. Às vezes eu vou fazer um vídeo só com esse teste pra gente ver... É... Como que ele se comporta, porque eu acho que por ser um produto bem baratinho... Ele custou em torno, acho que, de 12 reais. É... Por ser bem baratinho, assim, eu acho que vale a pena, né? A gente trazer mais conteúdo sobre. Tá certo? E é isso, gente. Eu queria muito que vocês comentassem aí embaixo pra mim, se vocês estão gostando... Dessa sequência de produtos da Ruby que eu tô fazendo pra gente. E... Não deixe de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, tá? Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois A's por lá também. E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.